Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Eu sou o Osmar Kola e quero mostrar para você hoje, para você que utiliza e gosta de fazer reels no Instagram, vou te mostrar como que faz para você encontrar aqueles áudios que estão em destaque e que faz com que você tenha um engajamento muito melhor pelo áudio que está rolando ali. Então o áudio é muito importante, você que faz reels diretamente sabe qual é a importância que tem esses áudios que estão muito bons aí e com engajamento muito alto em outros vídeos, tá? Bom, antes de mostrar para você, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre marketing digital e redes sociais. Você é muito bem-vindo sempre aqui. Então clica aqui no botãozinho vermelho logo embaixo e se inscrever e não esquece de ativar as notificações para você não perder nada. Já vai deixando um like também para ajudar o vídeo, tá? Olha só, vou pegar meu celular aqui na prática, já vou mostrar para você como que você localiza esses vídeos que estão em alta, esses vídeos não, esses vídeos também, né? Mas esses áudios que estão em alta, tá? Vou colocar aqui para gravar a tela e fica tranquilo. O vídeo é bem rapidinho, você não vai perder tempo, vamos direto aqui, já vou mostrar para você, tá? Muito bem, pessoal, olha só, com o celular aí do lado, você acessa aqui o teu Instagram e olha só, tem um vídeo rolando aqui, você clica em cima dele, ó, vídeozinho rolando aqui, ó. Deixa eu baixar o som aqui, ó, tá? Pelos direitos aqui do YouTube que não pode estar rolando o som. Você pode ver aqui embaixo, pessoal, na setinha mostrando para vocês, ali embaixo, você pode ver que tem um marcadorzinho de um somzinho. Quando mostra esse símbolozinho para vocês aqui é normal, é um áudio normal, não está em destaque, tá? Vamos passar, vamos ver outro aqui, olha só, pode ver que esse aqui já está em destaque porque a setinha está marcando supida, então é porque está em destaque. Você pode ver outros aqui, também está em destaque esse áudio aqui, tá? Eu não vou deixar o som rolando, mas vocês podem ver, ó, esse também, tá? Pode ver que esse também tem, vai ser sempre ter alguns que estão com áudios bastante em destaque, ó, esse já não está com áudio em destaque, como você pode ver ali, ó, tá? Olha aí, esse aqui também está em destaque. Então é dessa forma que você vai acompanhar e vai ver os áudios que estão em destaque, esse não está, como você pode ver, tá? Outra forma de você encontrar os áudios que estão em destaque, para mim não vai mostrar aqui, mas para vocês, quando você vem aqui em Reels, para fazer vídeo, você vem aqui em áudio, você clica em áudio e vai aparecer ali áudios em destaque para você. Tem os salvos, pesquisar músicas, salvos, para mim não está mostrando, talvez o meu Instagram ainda não está totalmente atualizado, mas para você que faz Reels diretamente, bem provável que vai aparecer aqui os áudios que estão em destaque, tá? Mas se não aparecer, não tem problema, porque eu te mostrei aqui como vai fazer para você encontrar aqui, por aqui mesmo, tá? Você encontrou um áudio, um vídeo no teu feed rolando em Reels, você clica em cima e olha aí, ó, esse aqui não está em alta, você acompanha por aqui, esse está em alta, é assim que você vê e pega o áudio, depois você clica em cima do áudio, se você quiser pegar o áudio, você clica aqui e salvar áudio, você clica em salvar áudio para você utilizar ele depois para você, beleza? Muito bem pessoal, então espero você ter ajudado com essa dica, se você gostou da dica, deixa o like aí, tá? E também eu quero te convidar a acessar aí o meu site e também o link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem muito vídeo bem bacana aí para você continuar a conferir tudo mais aí sobre marketing digital e redes sociais, tá? Pessoal, hoje é dia 24, é o dia que estou gravando esse vídeo aqui, véspera do Natal, exatamente por isso que quero desejar então um Feliz Natal para todos vocês, especialmente para você que está assistindo o vídeo agora, claro que visualizou esse vídeo, tá? Deixa um like bem legal aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!